O Faustão tomou uma decisão que ninguém esperava. Fala com você, bomba. Verdade, porque tinha essa reunião aí alinhada com o Fausto Silva que ia acontecer agora, nesses próximos 10 dias. Mas eu tive a informação que o Fausto Silva ligou pra Record, telefone, cancelou a reunião e falou que não tem interesse no momento em voltar pra TV aberta. Nem com a Record, que a gente achava que ele tava com o pelamento, tava tudo certo. Tava muito encaminhado na Record, muito. Chegaram a oferecer 5 milhões pelo telefone, rápido e mal do jeitinho, que eu propósito 5 milhões. Pega 5 milhões. Mas o Fausto falou que não é questão de dinheiro, eu tô com um projeto multiplataforma agora, vou ficar na internet e por hora não quero TV aberta. Nossa. Record falou que, assim, essa minha fonte da Record falou que não teve nem como dialogar. Conversa. Mas tinha essa reunião marcada. Não, já tava marcada. Ele ia receber o pessoal da Record na casa dele. Mas ligou, cancelou, falou, é, vi aqui melhor, não quero tomar o tempo de vocês, isso não vai pra frente. Eu decidi que não vou, nesse momento, voltar pra TV aberta. Foi um banhozinho de água fria lá, porque, enfim, queriam esse encontro pessoal com ele, né? Claro, lógico. Mas não rolou. Tinha na manga uma proposta de cara, pra início de conversa, 5 milhões de reais pro Faustão. Mas eu acho que ele resolveu tirar esse segundo semestre, essa última metade do ano aí, pra esquecer TV aberta e se dedicar aos projetos. A gente tem boa informação adicional. A Sônia comentou outro dia que nós três aqui a gente vai costurando, perlimo e todo mundo. Isso é ótimo. Olha, a informação que me passaram é a sua informação, que realmente a negociação não andou, essa informação é a sua. E a costura é a seguinte, que a gente costura também aqui. Claro. Na verdade, essa informação começou com você, né? É, nossa, vem aqui agora. O Faustão, ele realmente vai abrir uma empresa, multiplataforma, e a ideia dele é fazer uma produtora de conteúdo. A ideia é que ele tem uma empresa... Tem grana pra isso ele tem. Muito parecida com o que o Gugu Liberato teve ali nas últimas negociações dele com a TV Record. Então, eu acredito, até pelo que eu ouvi dessa fonte, que o Faustão vai colocar essa empresa pra operar. Essa empresa vai andar e depois ele vai oferecer pra algum canal de TV essa empresa fornecendo conteúdo. Mas vai ficar pro ano que vem. Vai ficar pro ano que vem. Então a negociação dele tenha parado, porque talvez ele queira entrar de outra forma na TV brasileira quando ele voltar no ano que vem. tem parceria num estilo muito parecido com o que o Gugu fez ali nos últimos anos. Que sempre foi um... Isso é uma ótima costura. Mas sempre funcionou muito com o Gugu, né? A temporada toda dele na Record não teve muito desse tipo de coisa mesmo. A parada da negociação tem muito a ver com isso. É, primeiro estrutura tudo, testa tudo, bota no ar, né? Assim, pela internet. E aí o ano que vem a conversa pode mudar de figura. O Fausto teve muita discordância com a emissora em relação ao Domingão, né? Que ele não queria que reduzisse algumas coisas. Enfim, talvez o Faustão, se desvinculando da emissora e apresentando isso por uma produtora dele, ele não sofre essas variações de emissora, né? Aqui a produção é minha, vai tudo... Dizem que o Fausto, ele sofreu um pouco na Band, porque ele queria, ele queria, ele exige o melhor. O Fausto, ele quer o melhor para o público. Olheu! Olheu! E lá na emissora ele queria isso. Isso é muito caro. Até na Globo era difícil. A Globo quer a Globo era difícil. Então, talvez pela empresa dele, ele criando a empresa dele, ele vai conseguir o melhor que ele quer e aí entregar isso mais pronto. E a emissora não se mete também. Pois é. Aceita o acordo, a parceria, o meu produto vai para o ar do jeito que eu quero, que eu produzo o que eu gosto. Vendo com o meu conteúdo e você esquece. Exatamente.